Olá pessoal, como é que vocês estão meus amores? Eu estou bem graças a Deus Então gente, hoje eu trouxe mais uma receitinha para vocês, tá? Antes de mais nada, né gente? Quero pedir a vocês que se ainda não for inscrito no canal Clica aqui ó, tem o nominho vermelho aqui do lado, inscreva-se Você clica nele e ativa o sininho do lado, tá bom? Deixa o sininho ativado para você receber todas as notificações dos meus vídeos, tá bom? Assim que eu postar o vídeo, você vai receber a notificação aí do seu celular, tá? Então vamos lá, né gente? Para aquele bolinho de fubá Que todo mundo adora, com cafezinho, com chazinho, uma delícia Tudo aqui no liquidificador, viu gente? Super fácil, tá? Super fácil, é o bolinho da Lu, tá? Que a Lu faz, né? A minha receita aqui, do meu jeitinho, tá bom? Então gente, eu vou usar aqui ó Eu bati aqui um pouquinho do leite, né? Já na água São três xícaras dessa aqui ó, de leite, tá? Eu vou colocar aqui ó Um leite bem grossinho, tá gente? Três xícaras bem cheia Sobrou só um pouquinho, gente Vou colocar tudo, ó Sobrou só meia xícara, tá? Colocou três xícaras e meia, tá bom? Não chegou a ser bem três xícaras e meia, não Aí eu vou colocar aqui, gente Deixa eu cortar aqui Ó, uma caixinha de creme de leite, tá? Fazer assim para não salto de cara Oi! Uma caixinha de creme de leite Deixa eu pegar uma colherzinha Uma caixinha de creme de leite, tá gente? Tirar tudinho, né gente? Ai, aproveitar bem aproveitadinho, né? Aí eu quero aqui também agora Deixa eu pegar outra xícara Mesma xícara, tá? Só mudou a cor Aí eu vou colocar Uma xícara de açúcar, tá? Porque esse açúcar aqui Ele adoça Eu acho que ele adoça Mais do que o branquinho, tá gente? Ó, vou Tô utilizando esse açúcar aqui, ó Tá? Vou utilizar esse açúcar aqui Ele é o Demerara, né? Sei lá Esse açúcar aqui Mascavo, não sei Demerara Esse pretinho É, uma xícara de açúcar Aí depois eu vou ver no finalzinho Eita, fez Depois eu vou ver no finalzinho O ponto do açúcar, tá? Aí eu vou colocar Uma xícara, gente De farinha de trigo, tá? Essa minha já tem fermento, tá bom? Mas eu ainda vou colocar No final mais um pouquinho Ó, uma xícara de farinha de trigo Tá? Aí eu vou colocar Três ovos, gente Aproveitar aqui a xícara, né? Vou olhar Porque às vezes a gente vai colocar Assim direto no bolo Pra você que esteja Estragado, né, gente? O bolo é O ovo é danado Pra surpreender a gente, né? Ter as suas surpresinhas Vou colocar Três ovos, tá? Gente, o bolo de fubá Eu sempre faço assim Do meu jeitinho Eu não gosto de olhar Receita assim É muito Explicada, não Eu gosto de fazer assim Do meu jeitinho Mais simples Mais rápido, né? Uma xícara de óleo, tá? O bolo de fubá Ele não faz com manteiga, né, gente? A gente usa óleo É o bolo de fubá E o bolo de cenoura, tá? Que não utilizamos manteiga Ou de cenoura Nem o leite A gente utiliza, né? Aí eu vou dar uma batidinha aqui Tá? Pra poder acrescentar o fubá Senão não vai caber Todo aqui Soltar aqui as laterais Aqui, né? Que fica a farinha aqui agarradinha Aí você passa assim A espátula direitinho Com carinho Com muito amor, né? Vamos lá, né, gente? Fazer aqui esse bolinho de fubá Que é delicioso Vamos bater mais um pouquinho Ah, aqui, gente? Como ficou Agora eu vou pegar aqui Uma vasilha Eu vou colocar aqui A metade aqui, tá? Porque senão Não vai caber lá o fubá, né? Pronto, agora eu vou bater aqui O fubá, tá? Pra não fazer Sujadeira, né, gente? Pra não fazer baguncinha Pegar aqui a xícara Que tá seca, né? Aí eu vou acrescentar aqui Uma Duas Pode ser qualquer fubá, viu, gente? Flocão Eu tô usando flocão, tá? Pode ser qualquer flocão, viu? Deixa eu ver se vai precisar De mais, né? Vai precisar de mais uma xícarazinha Então eu vou colocar aqui O restante Que vai dar uma xícara certinho, ó Então, gente Quatro xícaras de flocão, tá? Ainda faltou um pouquinho Pra uma xícara Eu vou acrescentar Vou colocar mais um pouquinho aqui Porque não deu uma xícara toda, né? Tô usando esse flocão aqui, tá, gente? Gosto muito dele Vou colocar pra acrescentar Pra inteirar as quatro xícaras, tá? Então foram quatro xícaras de fubá Mas depois eu deixo tudo na descrição do vídeo, viu? Bem certinho a receita todinha Deixa eu ver aqui Se tá batendo direitinho, né? Deixa eu acrescentar um pouquinho aqui do líquido, né? Vou colocar aqui um pouquinho do líquido Pronto Pronto, gente Eu deixei batendo mais ou menos Dois minutos, tá? Ficou bem aquele creme Agora eu vou juntar aqui no líquidozinho, né? Acho que não vai caber, não Transferir aqui, gente Pra esse bowl Porque não coube lá na vasilha, né? Olha só, gente Ela fica assim, a consistência, ó Tá? Tá vendo? Fica assim Aí agora Eu vou colocar Uma colher de fermento em pó, tá? Uma tampinha Eu coloco uma tampinha assim, ó Uma tampinha dessa É que vale a uma colher, ó Tá? Isso se a minha farinha de frigo já tem fermento, né? Porque a minha já tem Se a sua não tiver Você coloca duas tampinhas, tá? A gente vai bater aqui, ó Dá uma misturadinha Tá bom? Dá uma misturadinha aqui Gente, ó Gente, ó Eu já dei aqui uma misturadinha Esse Tontão Eita Tontão Tontão chegou aqui, gente Conversando comigo Aí Eu tenho que parar um pouquinho Aí, gente Aí eu já tirei aqui, né? Os gluminhos aqui do fermento, ó Se você tiver um fuê Bata com um fuêzinho, tá? Olha aqui Pronto, já tá pronta aqui nossa massa Eu vou untar a forma E já volto pra mostrar a vocês, tá? Então, gente Eu já untei aqui a forma, ó Ela tem 37 de comprimento, né? Assim 37 Eita Agora só não me vi assim Deixa eu ver assim 37 assim Por 25 assim E 4 assim Tá? A altura dela é 4 centímetros, ó Tá bom? Vamos lá, né? Despejar aqui nossa massa Eu gosto de fazer bolo de fubá Sempre em forminhas quadradinhas, assim Acho que ele fica mais crocante Sei lá Fica Eu acho mais gostoso Gosto de fazer bolo de fubá Em forma grossa, não É Que o bolo fica grosso, né? Gosto de fazer assim, tá? Prontinho Tá vendo, ó? Tá vendo aí, gente? Que maravilha Agora Eu já coloquei meu forno ali Pra pré-aquecer, tá? Eu vou assar ele em 230 graus Eu não sei quanto tempo vai levar Depois, quando assar Eu falo pra vocês No final Quando eu tirar pra vocês verem Tá bom? Então até Até daqui a pouco, tá? Voltei, gente Com o resultado do nosso bolinho de fubá, gente Que tá maravilhoso Olha aqui, gente O resultado Olha pra isso, gente Que fofinho, ó Molha assim O jeitinho dele tá Tá bem molhadinho Vou cortar aqui pra vocês verem Gente do céu Que delícia é essa? Olha só, gente Olha só, gente Molhadinho, ó Olha Uma delícia Com aquele cafezinho Vou experimentar Se tiver boa, eu digo Também se tiver ruim, eu digo Tá bom, gente? Tá quente Mas tá uma delícia Gente, olha só É claro que se tivesse ruim Eu também ia dar a receita A vocês, né? Pra poder dar a receita A vocês Eu tenho que testar Antes Tá? Eu testo Só que o meu bolinho de fubá É assim Eu faço Eu não tenho receita Anotada Eu faço assim Sabe? Meu bolinho de fubá É daquele meu jeitinho Coloco lá meus Meus ingredientes Da forma que eu vejo Que vai ficar bom E de fato Gente, ficou Se você Caiu aqui nesse vídeo De paraquedas Tá? Se inscreve aqui Tem um nome Escreva-se aqui do lado É vermelho Clica nele, tá? Clica no sininho do lado Pra você receber as notificações Dos meus vídeos Tá bom, gente? E deixa aí um comentário Tá certo? Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau Gente, deixa eu dizer um negócio A vocês Que eu acabei esquecendo, tá? Olha, esse bolo de fubá Aqui eu coloquei Só uma xícara de açúcar Tá? Porque aqui em casa A gente só gosta de bolo Assim, bem Com pouco açúcar Mas pra vocês fazerem aí Pode colocar duas xícaras Pra vocês que gostam Do bolinho mais doce Tá certo? Então só é isso, gente Tchau, tchau